Existe o Eldorado Negro no Brasil Existe como o clarão que o sol da liberdade produziu Refletiu a luz da vida Gabriel Maia, advogado popular da Associação Comunitária do bairro Santa Tereza Boa tarde a todos e a todas Muito obrigado, deputado Andréa A quem eu agradeço pela designação dessa audiência E com quem já atuei também em outros conflitos fundiários na nossa época Andréa, não sei se todo mundo sabe, é advogada popular também Eu atuo com conflito possessório desde 2006 Quando nós organizamos a primeira ocupação das brigadas lá no aglomerado da Serra E desde então nunca deixei de atuar em conflitos Não só aqui em Belo Horizonte, no interior do estado E chegamos a atuar até em outros estados também E eu nunca vi um caso tão bizarro Um caso tão eivado de ilegalidades De indícios de fraude Enfim, é difícil até no tempo que me cabe listar todas as irregularidades processuais desse caso Eu fiz uma pesquisa minuciosa Gostaria inclusive de agradecer a doutora Cleide Que teve vista dos autos São 12 volumes Hoje eu terminei a leitura atenta de todos os volumes desse processo E eu estou chocado assim Com a série de irregularidades Que foram levantadas ao longo desses quase 50 anos de trâmite processual A ação demarcatória foi ajuizada em agosto de 1970 Mas antes de falar dessas ilegalidades mais explícitas E que são convenientes para o nosso debate aqui Primeiro dizer que o Arthur Ramos Cujos herdeiros ajuizaram a ação demarcatória Adquiriu a terra em 1905 Os lotes da ex-colônia Werneck A gleba adquirida A partir de então, de 1905 em diante Ele começou a vender várias partes dessa terra Um dos compradores Foi o senhor Honório Coelho Conforme o contrato de compra e venda que foi registrado Estou aqui com a cópia do registro Doutor Honório Coelho Que adquiriu na época cerca de 3 mil metros quadrados Depois o doutor Honório Coelho Vendeu para o senhor Gabriel Oliveira Santos Isso já em 1921 E o senhor Gabriel Oliveira Santos Transferiu para a senhora Elisa Que é a matriarcal citada aqui Casada junto com Petronilo Adquiriram a terra nesse tempo E registraram o contrato de compra e venda em 1923 Agora pasmem A compra feita pelo Arthur Ramos Cujos herdeiros pretendem despejar A Vila Teixeira Soares Só foi registrada em 1929 Sem constar todas as glebas que eles venderam ao longo desse período Então isso já é uma primeira situação fraudulenta Que foi simplesmente menosprezada ao longo de todas as décadas de trâmite processual A dona Elisa registrou muito antes o contrato de compra e venda de aquisição da área onde hoje estão essas famílias E isso sequer foi considerado ao longo de todo o trâmite processual E não só a venda para o senhor Honório que vendeu para o Gabriel Então toda essa cadeia sucessória dominial consta nos autos Outros absurdos que aconteceram Foram realizadas três perícias ao longo do processo A primeira perícia atestava que os herdeiros tinham direito a mais ou menos 1.600 metros quadrados só Considerando tudo aquilo que o Arthur Ramos já havia vendido A segunda perícia apurou que os herdeiros não tinham direito a mais nada Porque na verdade o Arthur Ramos vendeu mais do que tinha E aí conclui a segunda perícia Como o senhor Arthur Ramos de Oliveira adquiriu da prefeitura o lote colonial número 42 Do núcleo Américo Werneck com área total de 20.437,60 metros quadrados E encontramos documentação de venda e registro de 21.038,30 metros quadrados Não existe área remanescente alguma a demarcar Pois as vendidas e registradas ultrapassam de 600 metros quadrados a área primitiva Essa perícia inexplicavelmente foi completamente desconsiderada no processo E aí não se sabe por que Muito possivelmente por influência política do advogado professor titular Na época da faculdade de direito da UFMG com enorme influência Com uma banca de advogados muito poderosa aqui no estado Conseguiu que fosse realizada uma terceira perícia E somente essa terceira perícia que foi favorável aos herdeiros E apesar da realização dessa terceira perícia A sentença de primeiro grau foi julgando improcedente a ação Por todos os vícios que o processo continha Muito possivelmente também por conta da influência política e econômica Da banca de advogados que atuou no processo foi revertida no âmbito do tribunal E faltou dizer que na verdade antes dessa sentença de improcedência Teve uma primeira sentença que extinguiu o processo por falta de movimentação De levantação dos honorários do perito E que também foi revertida no âmbito do tribunal Digamos que apesar de todas essas irregularidades Todos esses absurdos chegamos até onde chegamos E as famílias no caso do núcleo familiar da senhora Elisa e do senhor Petronilo Arcam com pagamento de IPTU desde 1952 A família do outro núcleo familiar da senhora Lourdes Muito antes disso inclusive Família que sequer figurou no processo Não foram citados Não tiveram nenhuma oportunidade do exercício dos princípios constitucionais Do contraditório e da ampla defesa E na verdade o que acontece é que Quando a ação dos herdeiros foi ajuizada em 1970 Décadas antes Essas famílias já tinham usucapido da área Mesmo que se aponte alguma irregularidade Nos contratos de compra e venda O que não foi inclusive suscitado no processo A regularidade dessas vendas realizadas Mas mesmo que se alegue isso Há décadas já haviam configurados os requisitos Para fins de usucapir dos imóveis Então já eram verdadeiros proprietários da área Lembrando aqui que a sentença que declara O direito de aquisição originária da propriedade Por força da usucapião É de natureza estritamente declaratória Ou seja, configurados os requisitos da usucapião As famílias que lá se encontravam Já eram sim proprietárias Não obstante a inexistência de sentença Declarando isso Outras irregularidades mais recentes Que nós pudemos apurar ao longo do processo A partir do momento que foi transitado em julgado O acórdão do tribunal Que reconheceu a área remanescente a ser demarcada Mesmo assim as famílias não tiveram qualquer oportunidade De participar das audiências As famílias foram três audiências de conciliação Realizadas no âmbito do tribunal Das quais somente o Clube Oasis participou As famílias não tiveram qualquer oportunidade De participar desse processo E muito estranhamente Aí já vou chegando às conclusões Muito estranhamente Somente após o Clube Oasis Entabular a negociação Junto com os herdeiros Clube Oasis que era presidido Por um coronel da polícia militar O coronel Pires Somente após essa negociação É que a polícia de fato Começou a atuar arduamente Com várias reuniões sigilosas Para o planejamento do despejo Do desalojamento das famílias Que hoje vivem na vila Teixeira Soares Então a Glaucia pediu para eu mencionar Que os questionamentos que foram feitos É uma situação completamente absurda Pensar nesse desalojamento Estando em curso um procedimento Junto à Fundação Palmares Para reconhecimento da comunidade Enquanto remanescente quilombola Completamente absurdo Pensar o cumprimento dessa ordem No dia 25 Estando em trâmite também Perante o município Já instaurado Processo de reúrbis Para fins de regularização fundiária Com base na lei 13.465 Citada aqui pela doutora Cleide Completamente absurdo O cumprimento dessa ordem Sem qualquer previsão de indenização Das benfeitorias Das 16 casas que estão lá construídas Uma delas inclusive com 4 pavimentos Sendo que os herdeiros Se é que teriam direito Seria somente a terra nua Então quem que vai guarnecer Essas benfeitorias lá Que sequer foram apuradas Para fins de indenização E é óbvio que as famílias têm direito Completamente absurda O cumprimento Nem é reintegração de posse Nós estamos falando de uma emissão na posse Porque os herdeiros jamais exerceram posse Então não há que se falar em reintegração Mas completamente absurda também Porque a polícia pretende reintegrar A área toda onde hoje estão As famílias que reivindicam o reconhecimento Enquanto remanescente quilombola Sendo que o laudo pericial Acolhido pelo Tribunal de Justiça Estabelece somente a área B Que equivale a cerca de 600 metros quadrados Enfim É uma série de legalidades De abusos E de indícios de fraude E de inclusive conluio No processo de negociação Entre o Clube Oase e os herdeiros Colocando na reta O direito dessas famílias Que hoje configuram a Vila Teixeira Soares Então acredito que seja fundamental Que essa Comissão de Direitos Humanos Reporte essas notas taquigráficas Dessa audiência Para o juiz da causa Que está completamente Digamos Eu tive a oportunidade de despachar com ele Mas ele está completamente Obstinado no cumprimento dessa ordem Numa postura muito estranha E apesar de toda essa argumentação farta De todos os absurdos Que seria E aqui falo aqui agora Como membro da Associação Comunitária de Santa Tereza Gestão da qual faço parte Nós entendemos Que o conjunto urbano de Santa Tereza Aprovado no dia 5 de março de 2015 No qual busca preservar os modos de vida De que a Vila Teixeira faz parte do conjunto urbano E que por conta disso deve ser preservada Eu como morador de Santa Tereza Eu exijo a manutenção desse quilombo urbano Que está colocado lá Que faz parte Para nós É um grande presente para a cidade E agradeço muito Por fazer parte dessa simbólica resistência E outro dia eu li um livro Que fala da história da Polícia Militar de Minas Gerais E de que os primeiros homens que compuseram A Força Pública Mineira A atual Polícia Militar de Minas Gerais Foram convocados Prestavam serviços como capitães do mato E se de fato A Polícia Militar Não abrir mão E tanto o Poder Judiciário A Polícia Não abrir mão do cumprimento dessa ordem Completamente inconstitucional e legal Eles vão estar fazendo o mesmo papel de outrora Enquanto capitães do mato Porque se trata de uma comunidade remanescente quilombola E fecho aqui com um verso Da poeta portuguesa Gabriela Lançol Que diz Tudo está ligado a tudo E sem o tudo anterior Não há o tudo seguinte Então Que nós sejamos capazes De preservar esse tudo anterior Que tanto diz Da nossa história Da nossa memória De construção dessa cidade Muito obrigado Muito obrigado Que lambo Que lambo Que todos fizeram com todos os santos zelando Que lambo Que todos regaram com todas as águas do pranto Que lambo Que todos tiveram de tombar amando e lutando Que lambo Todos nós ainda hoje desejamos tanto Desistiu Um é o dourado negro no Brasil Desistiu Viveu, lutou, tombou, morreu de novo, ressurgiu Ressurgiu Pavão de tantas coisas